E aí, pessoal do YouTube, eu sou o David Steckin e hoje vou trazer mais vídeo pra vocês. O de hoje eu vou ensinar como tirar print da tela do Motorola Moto G, tá bom? No início você vai sentir uma dificuldadezinha, mas é só pressionar os dois botões ao mesmo tempo. O de energia e o volume pra baixo, tá? Pressiona os dois ao mesmo tempo, vira assim que é mais fácil, ó. Tira a tela. Vamos lá novamente. Vamos lá. Então o que você vai fazer? Pressionar o botão de energia e o volume pra baixo ao mesmo tempo e... Aí, onde está a foto? A foto está salva aqui. Você clica e vai pra sua galeria. Vamos lá. Galeria, desta vez. E pronto, a foto está ali, tá? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se gostou, deixa o like, favorito e inscreva-se no canal. Eu sou o David Steckin e eu tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo.